Eu vou falar com o anfitrião da noite, que é o presidente do Sincor, do Sindicato dos Corretores de Seguros, apresentando a região do Alto Tietê, o Wilton Nogueira, que traz esse evento para levar para a população, para formadores de opinião, um pouco sobre a cultura do seguro. O seguro em todo o estado, ele é dentro de um programa da cultura do seguro, que a gente também tem o educar para proteger e tem o seguro em todo o estado. E o Mogi das Cruzes a gente está viabilizando a 13ª edição, que é exatamente para culturar o investidor, o profissional liberal, as pessoas que duplicam a mensagem de quão importante a indústria do seguro em nossas vidas. Porque toda vez que você causa um prejuízo a alguém, a gente deve, por questão de cidadania, garantir e indenizar o lesado. E o seguro realmente dá essa característica. Não há um passo para o investidor que ele não possa dar e tenha realmente o gerenciamento de risco através do seguro. Eu queria que você falasse agora da importância que é o palestrante, essa figura que é o professor Luiz Marins, está trazendo ele para o Mogi das Cruzes. O professor Luiz Marins é um dos três palestrantes mais requisitados do Brasil. Então ele é ímpar, a maneira que ele faz analiticamente os números da região do Alto Tietê, do estado, comparado ao Brasil, fala um pouco do BRIC, o quanto que o Brasil está nos olhos dos investidores, e quanto então é dessa economia pujante que a gente vem atravessando, o quanto é importante linkar isso com a indústria do seguro. O homem contemporâneo não pode prescindir do seguro. O seguro faz parte de todos os povos, parte da sua necessidade de proteger diante de riscos para prosperar e evoluir. No entanto, o seguro tem uma imagem ainda um pouco distorcida do seu grande benefício agregador. E isso é compreensível, porque quem compra um produto ou serviço tem uma grande expectativa em relação à entrega. E quem compra seguro não pode ter uma expectativa positiva em relação à entrega do que comprou, que é a cobertura de sinistro. Mas terá certamente um alívio. Nós temos 28 regionais do estado de São Paulo. Então para eu fazer um evento desse, eu consigo fazer um, às vezes dois eventos no mês. Então a escolha de Mogi, ela foi importante pela ponjança, pelo que ela representa no estado de São Paulo. Nós passamos aqui várias regiões que supostamente poderiam ser maiores que Mogi, mas não tem a perspectiva de crescimento que tem Mogi. É fundamental que Mogi das Cruzes possa sediar eventos importantes como esse. Eventos que educam, que ensinam, que distribuem e democratizam conhecimento. No caso específico, nós estamos falando do Sindiceg e do Sincor. Através da sua diretoria regional promove uma união de todos os esforços para que a gente possa aprender mais sobre seguro e também presenciar uma palestra importante como essa do professor Marins. Então é uma honra para todos nós aqui em Mogi sediarmos esse evento. O grande problema do seguro hoje para o Brasil é que o Brasil está entrando nessa internacionalização muito forte, por causa dos briques, etc. O que está acontecendo é que as empresas internacionais estão querendo vir para o Brasil e elas precisam de um parceiro local, seja para produzir aqui os produtos que elas têm licenciando, seja se associar, seja qualquer coisa, precisa de um parceiro local. E de repente eles descobrem que o parceiro brasileiro não tem cultura de seguro. Ele não faz seguro do galpão, não faz seguro de transporte. Você mandaria sua mercadoria? Quer dizer, você ia ficar inseguro. E esse evento é para isso, só para mostrar isso, para fazer as pessoas pensarem um pouco mais em seguro. No automóvel a gente já tem consciência no Brasil, mas é muito interessante que as pessoas não têm consciência, por exemplo, quantas famílias a gente vê, né, que com a perda do pai, né, ou a perda de um membro que sustentava a família, ela cai numa pobreza imensa. Esse é um instrumento social também. Quer dizer, o seguro é um instrumento social muito forte. O Sincor, acho que acertou em trazer um profissional como o professor Marins aí, que é uma das referências entre as que eu já participei, é um dos melhores. Para nós é muito importante, porque tem algumas coisas que foram colocadas aqui, e as pessoas, do modo geral, eu mesmo, que trabalho há 30 anos no negócio, algumas coisinhas a gente acaba deixando, acaba não sabendo. Então, eu acredito que isso acaba ajudando a multiplicar a intenção do que é o seguro, a importância de fazer o seguro, de precaver de um sinistro.